Olá, tudo bem? Saudações. Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui na Praia da Costa, residência do governador que se transforma em um parque. O governo perde a elitização e abre as portas para a comunidade. Até que, enfim, isso acontece. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Esse espaço aqui, localizado na Praia da Costa, município de Vila Velha, bem perto da praia, durante anos foi símbolo da elitização governamental e política do Estado do Espírito Santo. Agora, esse ato democrático cria esse espaço para atender a população. Isso é simplesmente fantástico. Parabéns ao governo do Estado do Espírito Santo e que essa ação sirva de exemplo para outros governos do Brasil. Vamos conhecer o espaço e vamos entrevistar algumas pessoas que estão aqui. Ao fundo, atenda com alguns políticos, alguns artistas e o governador do Estado do Espírito Santo que já falou e que vai falar novamente. Até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga. Vamos conhecer, dar uma volta pela residência do governador. Eu tenho 46 anos e eu nunca tinha vindo aqui. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. E estou impressionado com uma entrada bonita, um lugar bonito. vale a pena você conhecer. Pena que o dia está nublado e vamos tentar voltar aqui para mostrar com mais detalhes. Obrigado. acompanhe a nossa visita. Eu quero mostrar para vocês essas palmeiras. Aqui, lá atrás é a tenda. Mas eu não sei se eu mostro a tenda ou se eu mostro as palmeiras. Eu acho que eu vou mostrar as palmeiras. Olha só que palmeiras belíssimas. Eu acho que é melhor mostrar as palmeiras, né, gente? Que belíssimas, né? Olha só o lugar verde. Que tanto verde, olha. Vamos tentar chegar perto do mar ali. Aproveitar um pouquinho de sol o que tem aqui. Um espaço belíssimo que se vai se transformar. Agora vamos ouvir o diretor do Museu da Vale. Mas antes disso vamos ver o mar. Boa tarde, Dona Luzinho. Boa tarde, do subvenção, do Jaqueline, Fabrício, Moranha, secretário de Cultura. Boa tarde, Carol. Duas. Perfeito Arnalzinho. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer a Fabrício Noronha pela oportunidade de falar o que me honra muito. Vamos tentar mostrar o mar. Depois nós vamos ouvir a fala das autoridades. E agora lhe atenta no roteiro dos grandes parques culturais. Vamos mostrar o mar aqui que é sensacional. Olha, vamos descer aqui e não vamos pisar na grama, né? Ou vamos pisar na grama, sim. Aqui tem uma estradinha. Aqui tem uma praia particular. Aqui tem uma praia particular. Exidência do governo tem uma praia particular. e tudo isso vai virar parque. Vamos descer para mostrar, né? Depois vamos ouvir o que eles estão falando. Porque eu tenho certeza que as pessoas ficam mais interessadas em conhecer o espaço. Olha só que praia sensacional. muita gente não conhece aqui, né? Então eu acho que é melhor mostrar a natureza do que mostrar o pessoal falando. A praia é belíssima, hein? Residência do governador do estado do Espírito Santo sendo aberta para o povo do estado. Ato democrático, ato consciente. Já era tempo de abrir isso aqui. Isso é nosso. Nós que mantemos isso aqui. O povo capixaba que mantém. A praia é belíssima, né? Vou levantar o tripé aqui pra vocês entenderem a beleza do lugar. Compartilhe nossos vídeos. Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Levantar o tripé pra você conhecer melhor a área. viva. 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 But. Viva. Estão com uma bunda deально-grasso. Abre os seus dois. Acesse o seu corpo. Acesse o seu corpo. Acesse o seu corpo. Acabaram todos os dois. Há todos os artistas. Algo e a gente é um homem. E aí, os tantos artistas, os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, os artistas, também podem ser que uma obra, nesse espaço, é um espaço de enxergar intuitivamente a volta e a dificuldade familiar. Portanto, minhas palavras são muito públicas, porque eu quero aqui dar uma viva arte, viva arte contemporânea, que nos permite, nesses tempos difíceis, e historicamente a gente sabe disso, das guerras, das anti-catástrofes ambientais, que a arte nos dá essa possibilidade que a gente tem de enxergar o mundo e de ter uma luz no final do futuro, de esperança e, sobretudo, de amor à vida. Portanto, governador, eu quero agradecer e se torneço. Dar parabéns ao Augusto e toda a equipe que participou dele. Sou puxada, moro em Vila Velha, quase a minha vida inteira, e fico muito feliz que isso esteja acontecendo aqui no meu território. Tenho maior orgulho de isso. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos, então, o senhor Ronaldo Carbosa. Principalmente convidado para fazer os aparrados o senhor diretor do Museu de Biologia Melo Leitão, Sérgio Lucena. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de me ajudar a agradecer e cumprimentar aqui uma honra, eu estou aqui nesta casa, hoje, cumprimentar a primeira dona do Estado, a dona Maria Virgínia. Cumprimentar o governador, a vice-governadora do Filho, a vice-governadora dele. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Esse é o primeiro vídeo que nós fazemos aqui na residência do governador, nesse momento importante de democratização desse espaço que pertence ao povo capixaba. A residência do governador vai virar, simplesmente, um espaço de produtividade de arte, um espaço aberto ao povo do Estado do Espiritismo. Parabéns. E gostaria, né, de cumprimentar...